Oi lindezas tudo bem com vocês sejam bem vindos ao canal eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje eu vim fazer uma receita de pudim tá um pudim econômico gente econômico por que razão porque ele não vai ao forno tá eu vou usar a panela 3 em 1 ou como algumas pessoas conhecem a panela vigorosa tá então vamos lá para o preparativo do pudim é uma caixa de leite condensado na mesma caixa do leite condensado a gente vai usar ela como medida para colocar o leite integral tá e 3 ovos tá e vamos bater uns 5 minutos está bem misturado tá agora já fiz o caramelo a gente esse caramelo lindo tem receita dele aqui no canal tá eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o link do vídeo desse desse caramelo tá bom então agora é só despejar aqui na forma todo o pudim e agora vamos pegar o papel alumínio para cobrir o pudim tá só para vocês agora panela vigorosa essa panela aqui a gente tá vendo ela tem tampa e ela vem aqui dentro ó que é para pessoa fazer churrasco ela dá para fazer pizza um monte de coisa tem um vídeo falando sobre ela tá e vou deixar o link do vídeo passando aqui em cima no card tá então vamos lá para fazer o pudim como é que vai ser feito ela vem com essas peças é só mas para fazer tudo isso eu vou usar essa forma aqui ó que é maior tem que pegar uma forma que caiba lá dentro tá era dessa espessura ó bem grossa eu vou colocar aqui dentro e vou colocar três copos de água tá o copo que eu vou usar esse aqui que chega quase a 200 ml tá de água então vamos lá então já coloquei os três copos de água agora eu vou tampar a panela por cerca de cinco minutos e deixar aqui essa água esquentar tá já tá morna depois de cinco minutos ela já deu uma esquentada aí agora vamos colocar o pudim tá com muito cuidado que ali tem água quente ó o pudim assim aí agora eu venho com essa parte aqui de cima ó e coloco porque essa parte de cima aqui absorve calor e aí vai também esquentar em cima entendeu pra assar o pudim por inteiro e agora eu vou tampar e já já eu mostro o resultado pra vocês tá vou agora tirar aqui desligar e vou desmontar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o pudim tá tirar sair olha como está tá bem quente tá vendo um senhor realmente ó tá bem cozidinho observe meninas como ficou o pudim vou levar agora pra geladeira tá ele tá cozidinho e deixar o por seis horas tá depois das seis horas na geladeira olha como ficou bonito tá lindo e vou desenformar agora pra mostrar pra vocês tá olha o pudim gente olha como ficou lindo igualzinho o pudim que é feito no forno vou até cortar pra mostrar pra vocês tá olha a textura ó a qualidade do pudim igualzinho ao pudim feito no forno tá então quem gostou da receita curta compartilhe e se inscreva aqui no canal e votem sempre ol bem olmal ou ol 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 ol